Bom, olá, como estão? Sou Ezequiel Esqueloto e lhes quero mandar um forte abraço aos chicos de União Futebol Clube de Almeirim e mais que nada, desejar-lhes uma feliz Navidad e um grande ano. Espero que la pasem muito bem com seus seres queridos. Les mando um forte abraço e saludos. Olá, sou o Lávilaque. Quero desejar umas boas festas à família do União de Almeirim e ao clube. Dia 2 de Dezembro vai ser uma linda festa onde terão algumas surpresas. Possivelmente estarei aí com vocês. Beijinhos a todos e estamos juntos. Força Almeirim!